PEC 206, que prevê pagamento de mensalidade nas universidades públicas. O texto diz que as instituições públicas devem cobrar mensalidades cujos recursos devem ser geridos para o próprio custeio, garantindo a gratuidade a quem não tiver recursos suficientes, mediante comissão de avaliação da própria instituição e respeitados os valores mínimo e máximo definidos pelo Poder Executivo. Ou seja, em tese, valeria só para quem pode pagar. Você aí é a favor de cobrar pelo ensino superior público de quem tem recursos? Isso vai melhorar o orçamento das universidades? Ou tirar a responsabilidade do Estado de investir, por exemplo? Passa lá seus boletos na hashtag Papo de Segunda no GNT. Aqui no Papo, você pode opinar, mas o que a gente quer saber é o que te parece, André, esse projeto de lei? Fale para nós. Bom, é uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição que está sendo discutida lá na Câmara, só que, na verdade, ela foi apresentada em 2019. E aí a pergunta que a gente faz é por que isso está sendo discutido só agora? Isso, para aí, para me responder isso. Você gostou? Vem aqui para isso. Essa aqui é uma questão que me veio. O Kim Kataguiri, que é o relator dessa proposta, apresentou o relatório dele. Então, assim, até é bom a gente explicar. Tem muitas propostas, muitos projetos, muitas discussões na Câmara e no Senado. Mas você tem uma fila, né? Tem uma tramitação, tem um andamento daquilo. Nesse caso específico, estava lá há quatro anos e ele pegou e apresentou esse relatório agora, na CCJ, que é uma primeira etapa, a Comissão de Constituição e Justiça, que só vai decidir assim, vai dizer assim, isso é constitucional ou não é? Professor, se eu estiver errado, o senhor me corrija aí, tá? Estou vendo que o senhor está concordando com a cabeça, eu estou achando que eu estou abafando. Se ele fizer um hum, eu falo... Não, o senhor faz 15 segundos, aí eu encerro. E aí, chamou a atenção, ganhou o holoforte, está todo mundo discutindo, foi parar nas redes sociais. Mas aí, para chegar na sua pergunta, Fábio, tem chance de passar? Eu costumo dizer que no Congresso tudo tem chance de passar. Essa coisa de falar, ah, não sei o quê, imagina, ninguém está vendo. Se está lá, é porque eles estão levando a sério. Eu até procurei o autor da proposta para entender que é o deputado Penatrelli, acho que o nome dele é assim, está certo, né? Do PSL de São Paulo. E ele falou para mim exatamente isso. Olha, essa gente não é minha prioridade. Eu apresentei isso há quatro anos, mas é um debate que eu gostaria de fazer. Claro que isso depende dos outros deputados, isso depende de se passar na CCJ. Depois cria-se uma comissão especial, uma outra etapa, aí você discute na comissão especial. Aí depois cabe ao Arthur Lira, o presidente da Câmara, dá o timing ali, exatamente, vai ou não vai. Só que, gente, é um ano de eleição. Então, assim, tudo que é em ano de eleição tem um outro tempo, para o bem e para o mal. Se eles querem passar, tem uma regra, né, o ano de eleição. Até, por exemplo, para você fazer gastos que podem ser vistos como eleitorais, você tem um prazo, até agora no meio do ano. E no caso dos projetos, você tem a disposição desses deputados e senadores, porque aí não tem que passar um Senado se passar na Câmara, de tocar esse projeto. Então, assim, eles estão afim de comprar essa briga neste ano? Não sei te responder. O que eles dizem, pelo menos de forma oficial, como o próprio Lira me disse, que eu também procurei o presidente da Câmara, não está no meu radar. Hoje eu até sabia que vim aqui, sabia que você ia me perguntar, e procurei de novo, né? Ah, purou, né? Ela purou. Tive que mostrar, né? Porque, assim, por... Olha, esse telefone aí. Deixa eu só falar uma coisa. Você é uma loucura. A Natuza Neri está me obrigando a falar, porque ela está assistindo o programa. Ah, um beijo. Então, como a gente faz a apuração junto, ela ama o programa. Então, a gente estava discutindo essa proposta, porque a gente também se surpreende, né? Assim, de repente, caiu um meteoro do nada. E essa discussão, importante a gente colocar, por que existe esse clima de desconfiança o tempo todo? Porque, eu não sei vocês, mas a gente não está vendo nenhuma proposta muito boa ser apresentada e aprovada em benefício da sociedade nos últimos anos. Então, claro que quando aparece uma proposta dessa, após a discussão do homeschooling, hoje, agora, hoje teve um bloqueio no orçamento na área de educação de 3,2 bilhões de reais, você fala, como que pode essa PEC, a gente discutir isso? Essa é a prioridade do país hoje, né? Assim, eu não acho, pegando o gancho do livro do Chico, que as coisas, elas precisam ser discutidas. Tudo você precisa dialogar, tudo você precisa debater. Então, sim, você precisa debater essa PEC, até para você entender o que ela representa, o que ela significa, ouvir o lado contra, o lado a favor, e o Congresso, que foi eleito pelo povo, está representando a sociedade, ele legislar. Mas não dá para ser assim a toque de caixa. Essa foi uma ideia que veio da direita, mas tem uma questão meio progressista, se eu for ver essa coisa de taxar, quem é mais rico, os pobres não pagando. Se essa mesma ideia vem da esquerda, é olhada, tem outros olhos, fala um pouco disso. Eu acho que sim, Fábio, assim, ninguém tem falado mais do que eu sobre lógicas de grupo e como é que isso cria um empuxo no Brasil a reações imediatas e que não investigam, não apuram, não deixam nenhuma margem cognitiva para a pessoa estudar uma situação e maturar a sua posição àquele respeito. Eu acho que nesse caso não é só isso, Fábio. Nesse caso, em primeiro, tem esse problema de por que isso está acontecendo agora. Em segundo lugar, eu acho que a gente está muito machucado porque a gente está vindo de um processo em que os grandes poderes da República, ou a maioria deles, parecem só governar em causa própria. que a Andrea falou agora há pouco, qual é a grande agenda do Parlamento nos últimos anos? É o chamado orçamento secreto. É, no fundo, tornar legal um instrumento de sequestro do dinheiro público para fins completamente desprovidos de transparência, de accountability. Então a gente, aí vem alguma coisa que tem um certo sabor de medida antidemocratizante, porque a universidade pública é talvez, no caso do Brasil, a maior instância democratizante da sociedade brasileira. Então vem um projeto como esse nessa hora, eu acho que é mais ou menos natural que as pessoas reajam assim. Não fosse tudo isso, a gente poderia e deveria debater isso em termos racionais. Você tem países, por exemplo, como a Austrália, a Nova Zelândia também, se não me engano, que tem um ensino de sentido, um ensino público universitário, só que se o aluno que se formou na universidade pública conseguir um trabalho que chegue a um certo patamar de renda, ele passa a pagar uma taxa que vai para uma espécie de fundo para financiar a universidade pública. E essa taxa é compulsória, ela é cobrada diretamente pela Receita Federal, como se fosse um imposto de renda. Então isso é uma maneira, pode ser isso, isso não fere em nada, a princípio, pelo menos, até onde eu conheço, o sentido público da universidade, que é o que deve ser mantido. Mas o contexto geral da coisa é tão estarrecedor que não daria para fazer esse debate. Essa ideia de que a gente consegue, é bom que tira um dinheirinho para a própria universidade se manter, isso é uma ótima desculpa para daí o Estado tirar o dinheiro de investimento na faculdade, porque agora já tem lá o dinheiro dela. Você acha que no Brasil isso funciona? Pois é, temos um exemplo à mesa, né? O governo tira 3 bilhões e diz, não, vocês podem tirar um pouquinho aí dos alunos. Vai lá e ordenha um pouco os alunos, quem pode pagar, pode, pagará, etc. Agora, pergunta assim, eu aceito discutir qualquer coisa, mas é preciso ter estudo, né? Então, vai se tirar quanto se pode arrecadar dos alunos, simulando alguns cenários disso aqui? Isso chega, isso será uma suplementação de recursos, ou isso será para que o governo retire do orçamento público essa parte? Primeira coisa. Segunda coisa, afinal de contas, e por que não se pode encontrar outro meio de chegar a esse delta que será retirado dos alunos? Por exemplo, nós temos um grande problema na universidade pública, que é não poder, nós temos muitas dificuldades para captar recursos privados, oferecendo cursos, ou um conjunto, a universidade tem uma capacidade imensa de produzir bens e serviços e produtos e processos, etc., e de alguma maneira captar recursos para a própria universidade. A coisa mais difícil do universo é você captar algum recurso dentro da universidade. o regime que ordena a entrada de recursos na universidade é extremamente complicada. Agora mesmo tem um projeto que iria captar recursos, inclusive de setor público, por exemplo, a gente tem que calcular se esse recurso chega à universidade até outubro, porque se não chegar até outubro, o Tesouro pega tudo de volta, recolhe tudo, e não nos dará novamente, não nos entregará de volta no ano que vem. Você não sabe o tormento que é, e eu fico muito inveja dos colegas de outras universidades, inclusive de outros países, que podem administrar recursos que eles podem captar através dos serviços da universidade. Por que não usar esse recurso, esse meio, para poder ter esse delta de que você está falando aqui? Além disso, quer dizer, todo mundo fala que estamos falando de ciências. Mostre as contas, mostre as planilhas, mostre quantas pessoas podem pagar, porque nós trabalhamos com fantasias. o aluno que vai de Mercedes para a universidade pública. Eu, em 30 anos na universidade, nunca vi um aluno de Mercedes na universidade pública, mas já muitas vezes tive que ajudar alunos a pagar o transporte público, porque eu sabia, ou convidar para um almoço, porque eu sabia que o cara não tinha uma outra refeição. Eu não sei de onde surge, cada um tem suas próprias fantasias sobre como funciona a universidade pública. Aliás, uma coisa que eu já cansei foi fazer parte das fantasias, inclusive sexuais, de ministros da educação. Porque eu tinha um ministro da educação que tinha uma tara com professores que a gente fazia balbúrdia, por isso precisava cortar o orçamento público das universidades, porque era sexo e balbúrdia o tempo todo, etc. Isso é muito cansativo. Operar sobre fantasias, faz estudos, levanta, mostra as planilhas, mostra as contas, aí depois eu vejo. Porque senão eu vou achar somente que é um grupo que não gosta de pagar impostos, não gosta sequer da ideia de que o Estado-Bio está mandando para tirar o que você ganhou e que é seu por direito, portanto, que é como eles entendem impostos. E tem outros que acham que a universidade é da elite, porque, afinal de contas, pouca gente chega à universidade no Brasil. Pois é, mas pouca gente chega à universidade no Brasil não é porque, tomando dinheiro, sei lá, uma prestação desses alunos, iria aumentar o número de pessoas que chegam à universidade no Brasil. não chega à universidade no Brasil porque o setor público não consegue oferecer ensino básico, ensino médio de qualidade para as pessoas chegarem à universidade. Então, vai ser sempre uma elite porque é pequeno, porque, lá, as pessoas vão ficando no caminho. Precisa ter investimento público para que as pessoas não fiquem no caminho, para que as pessoas consigam chegar à universidade. Se você só chega a 6% na universidade, é porque teve uma luta e as pessoas foram deixadas para trás. faz tanto sentido falar em portar o orçamento público na educação ou transferir para outra coisa do que dizer que se deveria federalizar, por exemplo, o ensino médio. Discutir se pode tudo. Agora eu quero ver as contas. eu concordo com tudo que foi dito aqui, inclusive essa parte da fantasia, do vamos parar de falar do aluno que chega de mercê. Qual aluno? Calma. É quase que o óbvio, né? Vamos pegar o... Me dá o dado. Quantos são os alunos que tem na faculdade? Quem que é rico, quem que não é? Concordo muito com isso, com a gente parar de pegar uma ideia e botar como se fosse verdade e ir lá dentro da instituição e estudar e fazer um censo ali de alguma forma. Primeiro isso. Segundo, as coisas que o Francisco disse, dessa sensação de que a gente já chega. e ali por um pouco do que você falou também do... Ah, então é da direita ou não concordo? Aconteceu comigo. Eu olhei, quando eu fui ler sobre essa PEC, eu olhei e falei, ah, boa ideia. Aí viu o general do PSL. Aí quem cataguira? Eu falei, nossa, que ideia péssima. E a gente tem que se reeducar porque a gente está num momento de... Tá, não. Ainda se fala que a gente está ou a gente é num momento de polarização. Mas enfim, eu acho assim, a gente está num momento de polarização então a gente também tem que cuidar com esses cacoetes que a gente olha. Ah, então é do Kim Kataguiri, eu não quero. Não, talvez Kim Kataguiri, nunca ouvi, mas talvez tenha uma boa ideia. Mas realmente quando você vai se infiltrando ali na questão, quando você vai pensando, primeiro, por que agora? Que a gente levantou. Segundo, seria mais um jeito de privatizar, de fazer com que as faculdades privadas sejam melhores e sucatear como foi o ensino médio no Brasil. O ensino médio já foi bom no Brasil hoje em dia, escola pública é. Eu ouço muito o meu sogro falando eu estudei escola pública, era uma maravilha. Era uma maravilha. Hoje em dia tem um, dois, mas não é uma maravilha mais. Entendeu? Então assim, eu acho que é muito triste a gente ser brasileiro e a gente é tão... É muito triste ser brasileiro do seu ponto de vista que a gente ficou muito desconfiado. A gente só pensa, mas por que agora? Mas por que ele quer isso? O que ele quer com isso? Eu acho que uma boa maneira, só tentando amarrar tudo que foi dito aqui, é ir para os números, é ir para dados, é entender, calma, mas quem é esse aluno? Será que tem tantos alunos assim?